Música Municipalização da água na cidade de Oeiras é discutida durante sessão plenária. Música A segunda etapa do recadastramento biométrico vai regularizar situação de eleitores do sul do Piauí. A Prefeitura inicia a entrega dos carnês da taxa de coleta do lixo de Teresina. Pagamento poderá ser feito até final de julho. E ainda nesta edição, trânsito no entorno da rotatória da UFIP passará por mudanças para melhorar circulação de veículos. Música Essas e outras notícias você confere agora no Alep TV, segunda edição. Música Música Boa noite. Na última sessão plenária da semana, no plenário do deputado Valdemar Macedo, foram apresentados requerimentos solicitando melhorias para o interior do Estado, como a necessidade de ampliação dos leitos e reforma estrutural do Hospital Público do município de Autos. A municipalização da água na cidade de Oeiras também foi discutida na sessão. Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Bessar informou que a Câmara de Vereadores de Oeiras aprovou a criação do SAAI, um serviço de autarquia que vai administrar o sistema de água e esgoto do município. A Prefeitura Municipal de Oeiras irá passar a gerir a prestação dos serviços de água e esgoto do município. Antes, era feito pela GESPISA. A Prefeitura compreendeu que para atender a população de forma eficaz, de qualidade, seria melhor ela mesma fazer essa gestão. O deputado Dr. Pessoa, do PSD, apresentou requerimento solicitando ao governo a reforma e ampliação do Hospital Público do município de Autos. É necessário e o povo de Autos merece esse requerimento, pedindo ao governador o melhoramento da estrutura e ampliação dos leitos do Hospital de Autos. E na tribuna, o deputado Robert Rios, do PDT, fez críticas à administração do governador Wellington Dias, ressaltando que poucas obras realmente significativas foram realizadas em seus mandatos. Está tramitando na Assembleia Legislativa uma mensagem do governo que prevê alterações nas alíquotas de impostos relativos aos setores de combustível e energia. O deputado Rubem Martins, do PSB, se posiciona contra a aprovação da matéria. O deputado estadual Rubem Martins, do PSB, fala da mensagem do governo do Estado, que está tramitando na Assembleia Legislativa, com um aumento de 2% na alíquota de ICMS no segmento de energia, transporte e comunicação. Nós nos posicionamos frontalmente contra a majoração de impostos. O governador tem, ao longo desse seu último mandato, criado aqui várias situações desagradáveis e que está majorando impostos, aumentando a carga tributária, principalmente para o cidadão comum. Agora, diante de uma crise econômica tão violenta, o governador resolve majorar o ICMS, aumentando em 2% para conta de energia, para conta de combustíveis, exceto antes apenas o óleo diesel, mas lubrificantes e gasolina, que é a grande consumo, o governador está majorando. E também a questão de informação, de jornais, de internet, enfim. Então, são itens que nós não podemos concordar com isso. Estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças, dando os nossos votos contrários a essa majoração. Vamos defendendo o plenário e tentamos convencer a base aliada do governo que este não é o momento. O secretário de Estado da Segurança Pública, deputado Fábio Abreu, em entrevista à TV Assembleia, falou sobre os novos concursos públicos para policiais e bombeiros que irão compor a segurança do Estado. Na verdade, nós temos aí três concursos que vão estar em andamento. Nós vamos ter, nesse final de semana, a prova do concurso da Polícia Militar. Nós estamos finalizando a situação do concurso do bombeiro e foi autorizado mais recentemente o concurso da Polícia Civil por parte do governador. Ou seja, nós teremos 480 vagas pela Polícia Militar, 100 vagas do bombeiro e 190 vagas para a Polícia Civil. Esse concurso da Polícia Civil inclui 120 vagas para agentes, 10 para escrivães, 20 vagas para delegados e 40 para uma outra área da Secretaria de Segurança, que também carece de efetivo e poderá, com essa autorização dessas 40 vagas, que é a perícia, ser expandida para o interior, para que a gente não tenha necessidade de termos a concentração dos exames periciais, normalmente requisitados pela Justiça ou pelos próprios delegados, que venham para Terezinha. Então, nós vamos trabalhar no sentido de descentralizar essa parte de perícia nas principais cidades. Parnaíba já existe. Vamos só aumentar a capacidade da perícia de Parnaíba, mas podemos descentralizar para o sul. Ou seja, o Bom Jesus poderá receber um núcleo de perícia, uma vez que já existe, o médico legista. E Floriano também, nós estamos com a ideia de fazer um núcleo de perícia na cidade de Floriano. E veja no próximo bloco, segunda etapa do recadastramento biométrico vai regularizar a situação de eleitores do sul do Piauí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Onde deverá regularizar a situação de 240 mil eleitores de municípios do sul do Piauí O atendimento deverá ser realizado em forma de mutirão a partir do dia 17 de julho até 17 de outubro O recadastramento biométrico terá mais duas etapas A primeira foi concluída no último dia 3 e contemplou 40 municípios piauienses A meta foi alcançada, a nossa meta era atingir pelo menos 85% do eleitorado nesses 40 municípios Nós chegamos a quase isso, 82%, significa que a meta foi praticamente atingida Os eleitores que perderam o prazo de recadastramento em seu município agora terão de realizar outro procedimento O eleitor que não compareceu por algum motivo pode procurar o cartório do seu município Lá tem um kit instalado para atender os eleitores que deixaram de comparecer Agora o cancelamento realmente só vai ocorrer em março com o fechamento do cadastro eleitoral Aí sim o eleitor que não compareceu para fazer a biometria Inclusive aqueles que tem voto facultativo terá o seu título cancelado com uma série de implicações A segunda etapa inicia no dia 17 deste mês e segue até o dia 17 de outubro Serão 20 zonas eleitorais que englobam 44 municípios A terceira etapa inicia no dia 6 de novembro e segue até o dia 6 de março de 2018 Serão 15 zonas eleitorais que contemplam 41 municípios O desembargador Valério Chaves destaca ainda a importância do recadastramento biométrico O eleitor que quiser continuar como eleitor ele tem que se recadastrar É um trabalho importante, é um projeto importante para o eleitor Que nós sabemos hoje que o título é um documento importante para cada cidadão Ele não tendo o título eleitoral ele deixa de realizar vários atos da sua vida Como tirar carteira de identidade, participar de concursos, concorrência pública Se inscrever, matricular-se em escolas públicas e uma série de outras implicações Então é importante, além dele não poder mais votar com o título cancelado Ele tem prejuízo na sua vida A prefeitura já iniciou o envio dos boletos da nova taxa de coleta de lixo Que passa a ser cobrada este ano em Terezina 110 mil imóveis ficaram isentos da cobrança da taxa Mas muitos terezinenses não aprovaram a nova cobrança Cerca de 130 mil terezinenses vão receber em suas casas A nova cobrança da taxa de lixo que deverá ser paga até o dia 31 de julho Mas o valor cobrado pela prefeitura gerou reclamações por parte dos moradores O vereador Eduardo Borges, o Dudu, apresentou na Câmara de Vereadores Um requerimento solicitando a suspensão imediata da cobrança Estamos vivendo uma época de crise profunda E você, numa época de crise, tirar dinheiro da mão do povo Dinheiro de circulação Para que a economia possa cada vez mais ser alavancada Gerar emprego Não é você tirando dinheiro do povo que você vai fazer com que a economia melhore Há uma contradição grande Aumentou o serviço, o valor do serviço E piorou agora porque você está tirando dinheiro do povo Então tudo isso vai de contra com a lógica que nós temos nessa cidade Que é de mais dinheiro circulando Por isso entramos com esse requerimento Perdemos aqui na Câmara, infelizmente Agora nós não vamos nos calar e nem aqui ficar omisso Foram 25 votos contrários ao requerimento A líder do governo na Câmara, Graça Amorim Afirmou que a aprovação da taxa já havia sido feita na casa ainda no ano passado Foi encaminhado para esta casa ainda no ano 2016 A alteração ao código tributário do município de Teresina Os técnicos da prefeitura vieram aqui Em face de algumas inconsistências em alguns dispositivos da lei Feita a discussão com os advogados desta casa A parte jurídica, com a parte jurídica da prefeitura E os técnicos que elaboraram o código tributário E quando o requerimento apresentado pelo novo vereador do Nesta Casa Ele foi rejeitado Não foi porque os vereadores querem que o povo pague taxa de lixo Ao contrário É porque não se altera uma lei com o requerimento A cobrança da taxa será feita com base na área edificada de cada imóvel Por exemplo, se um terreno tem 500 metros quadrados E tem 100 metros quadrados de área construída Então o cálculo será feito com base nos 100 metros quadrados Além da área edificada O cálculo vai levar em consideração outros fatores Primeiro nós dividimos em imóveis residenciais e não residenciais Os imóveis não residenciais são aqueles equiparados a lixo domiciliar Que são alguns prestadores de serviços e alguns comerciantes E existe uma fórmula para cada um E essa fórmula leva em consideração a área edificada O potencial de geração de resíduos sólidos O preço dos serviços da tonelada de lixo Que a prefeitura afetua, os custos Leva à densidade do lixo Teresina hoje tem aproximadamente 300 mil imóveis Desses 300 mil imóveis Nós vamos cobrar a taxa de lixo de 133 mil imóveis E dentro do município de Teresina Nós temos 110 mil imóveis Que são isentos do pagamento da coleta de lixo Que são aqueles imóveis que tem um valor venal Até 45 mil reais E que o proprietário possua um único imóvel E nele resida A prefeitura oferece algumas alternativas Para que o contribuinte possa pagar a taxa Sem grandes prejuízos As pessoas que receberem o boleto Poderão pagar na rede bancária Nos correspondentes bancários Até o dia 31 de julho Que é o vencimento da primeira cota Ou cota única Lembrando que essa taxa poderá ser dividida Em até seis parcelas Cujo valor não seja inferior a 10 reais cada Mesmo assim Os moradores da cidade consideram a cobrança inaceitável Eu acho que não é justo não De jeito nenhum Que a gente já paga os impostos da gente E ainda paga essa taxa do lixo Eu acho exorbitante Porque na realidade a cidade é toda suja A gente já paga o IPTU Então deveria estar embutido Eu acho um absurdo mesmo A carga tributária no nosso país É uma das maiores do mundo Só pede para três países Então eu acho que tem que haver Uma reforma tributária Uma maneira de reduzir a parte tributária Que o povo brasileiro já não suporta Mas essa carga tributária Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística O IBGE O setor da cajucultura no Piauí Terá uma das maiores safras dos últimos cinco anos Após anos de perdas causadas pela falta de chuvas A safra do caju no Piauí Deve ser uma das maiores Comparada aos últimos cinco anos O supervisor de pesquisas agropecuárias do IBGE Pedro Andrade Lembrou das áreas reduzidas E diz que neste ano A expectativa de produção É de 28 mil toneladas Uma produção boa até o momento Os levantamentos têm indicado Essa perspectiva de boa produção É evidente que o IBGE tem esse trabalho continuado Ao longo do ano E nós já estamos no mês de julho Já fazendo novo levantamento Que é o período de fato Que a colheita está se intensificando Principalmente na região de Picos Que é a maior região concentradora da produção E depois se estende até o final do ano Na zona norte do estado O Piauí conta com 75 mil hectares em colheita A produção do caju dura em média cinco meses Isso variando de hectares E é praticamente toda vendida in natura Para outros estados Os agricultores que tem a castanha de caju E tem também as culturas temporárias Ele tem, ou seja, uma fonte de renda Quase praticamente no ano todo No primeiro semestre com as culturas temporárias No caso de grãos E é evidente comercializando o excedente Do consumo familiar E no segundo semestre Os pequenos agricultores que também tem castanha de caju É o período da colheita dessa castanha Ou seja, ele tem um maior período Com uma fonte de renda assegurada Na cooperativa dos produtores de cajuína do Piauí A procura por produtos como a própria cajuína É de 70% no estado E 30% fora Um número considerado favorável para os produtores Nós estamos esperando para a nossa região aqui Que seja bem melhor do que as outras localidades Porque choveu melhor para cá Nós estamos nessa esperança Que a nossa safra este ano Seja bem melhor do que a do ano passado Tudo que a gente produz É vendido aqui dentro de Teresina O pessoal é quem vem atrás mesmo Porque a cajuína já se vende por si só Além da cajuína Outros produtos derivados do caju São produzidos aqui E com o aumento da safra A produção deve dobrar Aqui a gente trabalha a rapadura do caju Trabalha o caju em caldo Trabalha o vinho, a cerveja, a cachaça Trabalha tudo em pequena escala Mas a gente trabalha todos os derivados do caju Que a gente capacita as pessoas Exatamente as comunidades Para que elas possam trabalhar E fazer um aproveitamento melhor Do penduco do caju E veja a seguir Trânsito no entorno da rotatória da UFIP Passará por mudanças Para melhorar a circulação de veículos E veja a seguir E veja a seguir E veja a seguir E veja a seguir O trânsito no entorno da rotatória Da Universidade Federal do Piauí Passará por modificações Com a intenção de melhorar a fluidez Diminuindo os congestionamentos Principalmente no entorno da rotatória da UFIP No caso estão sendo feitas as distribuições de panfletos Até o próximo dia 15 Que é o dia que vai ser feita de fato a mudança E a partir do dia 15 estaremos na segunda etapa Da orientação e educação no trânsito Que é com as equipes de agentes de trânsito Na própria via Fazendo bloqueios No caso na Avenida Universitária Informando ao condutor Que ele deve seguir em frente Na Visconde da Parnaíba Para acessar a Nossa Senhora de Fátima Como acesso principal A UFIP No caso a Universidade Federal do Piauí Aqueles motoristas que estão buscando Acessar aos lotes Próximos ali da Hoje rotatória Eles devem informar Para que faça a passagem com a gente de trânsito Só serão feitas as passagens de veículos Que tenham acesso local A aqueles empreendimentos nos primeiros dias Para que a população já se acostume com a nova rota A partir do momento que a população já estiver acostumada Será feita a reabertura No caso da Avenida Universitária Na bifurcação que fica próxima ali A rotatória de fronte à Universidade Federal do Piauí De acordo com a mudança Os condutores que vierem da Ponte da Primavera Com destino a UFIP Devem seguir na Avenida Visconde da Parnaíba E dobrar à esquerda Na Avenida Nossa Senhora de Fátima E seguir para a Universidade Os condutores que seguem pela Avenida Nossa Senhora de Fátima Sentido João 23 Para acessar a Avenida Visconde da Parnaíba Devem fazer a conversão À direita na Rua Eletricista Guilherme E em seguida Entrar à direita na Rua Angélica E acessar a Visconde da Parnaíba Medidas tomadas Devido à quantidade de problemas E reclamações de condutores no local No caso a gente ainda Apresenta alguns congestionamentos Principalmente na Rua Senador Joaquim Pires Que é uma via que ela nasce na Almero Castelo Branco E tem acesso Até a Nossa Senhora de Fátima Bem próximo ali Exatamente na rotatória Então Nós temos atualmente filas de veículos Principalmente no período Antes do início das férias escolares Filas que chegavam até 300 metros Então era uma reclamação de pessoas Que passavam por ali Moradores E por essa razão Estamos intervindo Para que a gente consiga fazer Um equilíbrio dessas filas E reduza consequentemente Essa fila No caso da Rua Senador Joaquim Pires Mais uma vez O EMOP Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí Registra queda no número de doações de sangue A redução do estoque de bolsas Chega a 30% no mês de julho Por conta das férias Chegamos ao Hemocentro Às 8 horas da manhã A sala de atendimento estava assim Vazia É que no período de férias O número de doações Cai significativamente Há uma tendência natural Para essa diminuição Na doação de sangue Devido à questão das férias Devido à questão de viagens E termina Que a maioria da população Tende a ter outros compromissos Ao invés da doação de sangue E para isso Ocorre essa diminuição natural Histórica Tanto agora no mês de julho Quanto nos meses de dezembro De janeiro Véspera de feriados O Hemop tem realizado Uma série de campanhas Para atrair possíveis doadores E já que muitos Não podem ir até o Hemocentro Eles contam também Com uma unidade móvel Capaz de recolher as doações Em qualquer lugar São inúmeras as entidades Que nos ajudam a manter esse estoque Tanto aqui com campanhas internas Dentro do Hemocentro Para grupos menores Em torno de 50, 70 pessoas Em que o Hemocentro Dispõe de um ônibus Para transporte de pessoas Em que vai lá Buscar esse grupo Traz até o Hemocentro Para realizar a campanha Sendo grupos maiores Em torno de 100 ou mais pessoas O Hemocentro dispõe também De um ônibus móvel Para coleta de sangue Que é o nosso Hemocentro móvel Através de uma equipe Capacitada e técnica Em que se desloca até os locais Seja aqui em Teresina Ou aqui nos arredores Ou próximos das cidades Do interior do estado E não é que hoje Um dia que pareceu ser ruim Pelo número de doadores Melhorou Logo às 8h30 da manhã Os voluntários começaram a chegar E a sala de atendimento Logo ficou assim Os motivos para doar Foram vários Por causa da minha prima Que vai fazer uma cirurgia Então ela procurou doadores Eu e mais outra amiga dela E mais outra amiga Então vinha para zoar Eu vim com urgência para cá Porque caso de urgência Eu como eu também sou doador Já a quarta vez que eu vou doar Já faz muito tempo que eu dou o sangue Aí eu vim aos prontos Para vir para cá Para poder doar sangue para ele Estou com mais de 6 anos que eu dou o sangue Mas como ele falei naquela Eu estou com 2 anos que eu adoei Mas hoje eu estou lá em casa Quando fui trabalhar hoje Hoje eu resolvi a vinda E para atender a demanda De todo o estado O EMOP não pode parar Mesmo com dias em que O número de doações Não supera a expectativa Porque o objetivo aqui É salvar vidas O EMOP é o único O centro do estado Nós temos que por necessidade Atender toda a demanda De emo componente Toda a rede pública e privada De Teresina e do interior do estado E essa é a nossa necessidade Esse compromisso ainda maior Na saúde pública do estado E nós temos que ter sempre O estoque sanguíneo satisfatório E nós temos sempre que alertar A população piauense Para a doação de sangue Seja você homem ou mulher Basta ter entre 18 e 69 anos Se for menor de idade Entre 16 e 18 Tem que o responsável Assinar um termo de responsabilidade Pesa acima de 50 quilos Vim com documento de identidade oficial Com foto E estar saudável e alimentado Para quem quiser doar O EMOP fica localizado A rua 1º de maio Ao lado do hospital Getúlio Vargas E funciona de segunda a sábado No horário de 7 da manhã Às 6 horas da tarde Com o início das férias escolares Muitas famílias aproveitam Para viajar E para evitar acidentes Por conta do aumento De veículos nas estradas A Polícia Rodoviária Federal Irá intensificar a fiscalização No estado Principalmente No trecho que liga Teresina Ao litoral do Piauí Mês de férias Mês de férias Período favorável Para viajar Praia Campo Ou interior Independente de qual seja o destino O motorista deve trafegar Com responsabilidade Somente em julho de 2016 A Polícia Rodoviária Federal Contabilizou 6.031 notificações Dessas 110 pelo teste De alcoolemia Que resultou Na prisão De 33 motoristas A negligência Dos condutores Em não usar Os itens De segurança Também chamou Atenção 529 Foram flagrados Sem capacete E 252 Sem o cinto De segurança De acordo Com o inspetor Da Polícia Rodoviária Federal Jonas Mata Na tentativa De reduzir Os dados Negativos A fiscalização Foi intensificada Esse período Ele costuma ser Um período Um pouco mais crítico Porque Há muitos Deslocamentos Das pessoas Quando querem Descansar Querem passear Por conta Do período De férias Dos destinos Mais procurados Que as pessoas vão mais É para o litoral Então nós vamos Realizar A fiscalização Principalmente Nesse trecho Da BR 343 Que liga Terezinha ao litoral Essa fiscalização Vai ser intensificada Nos próprios postos Cada posto Vai realizar Um planejamento Afim de intensificar A fiscalização De velocidade Fiscalização Através do etilômetro E fiscalização Também de ultrapassagens Irregulares Que são algumas Situações Que podem provocar Acidentes Fazer uma avaliação No veículo É uma das recomendações Que deve ser feita Antes de viajar Antes de realizar Uma viagem Ele deve fazer Uma verificação No seu veículo No que diz respeito Aos freios Os freios Devem estar Em boas condições De uso Os pneus Devem estar Em bom estado De conservação Fazer verificação Do óleo Também é importante E fazer a verificação Também do documento O condutor Deve estar Com o documento Do veículo Atualizado Bem como a CNH Também deve estar Atualizada E a CNH Deve estar Apropriada Para a condução Daquele tipo De veículo No mês de julho Os postos Da Polícia Rodoviária Federal Receberam Um planejamento Para realizar Ações preventivas E de fiscalização O nosso trabalho É sempre feito Com abordagens Aos condutores Explicando Os cuidados Devem ter Ao volante E sempre Frisando Os mesmos cuidados Não exceder Velocidade Não fazer Ultrapassagem De locais Proibidos Transportar Crianças Com os assentos Com as condições Já de Associação de todos Conhecida Não usar A bebida alcoólica Sempre são As mesmas Recomendações O Alep TV Segunda edição De hoje Fica por aqui Para você Uma ótima noite E até amanhã